Às vezes, em dias de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter, pergunto a mim próprio devagar, porque sequer atribuo eu beleza às coisas. Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não. Tem cor e forma e existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão. Não significa nada. Então, porque digo eu das coisas, são belas? Sim. Mesmo a mim que vivo só de viver, invisíveis vêm ter comigo as mentiras dos homens perante as coisas, perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ver senão o visível.